O Supremo Tribunal Federal que considera ilegal qualquer repressão ao nosso movimento. Nós ganhamos no STF, é verdade. Agora, nós ainda não conseguimos vencer todas as resistências que se colocam contra esse nosso movimento. A CIDADE NO BRASIL Escuta, pessoal. A Polícia Militar está exigindo que a gente ocupe apenas a pista da direita dessa rua para eles liberarem o nosso carro de fogo. O carro de fogo está parado lá atrás. Daqui a pouco a gente vai se afastar dele. Não vai dar nem para usar o microfone. É, rapadão, estamos aqui na Marcha da Maconha, Rio de Janeiro, 2012. Está bonita pra caramba, a polícia tentou atrapalhar a gente, mas como sempre, negociamos numa rua com eles. Está melhor do que Marcha Bonita. A CIDADE NO BRASIL Então isso, na realidade, isso é crime de abuso de autoridade, porque eles violaram o direito de reunião e descumpriram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que proteger a gente, mano. É, cara, eu traímos. Na hora que a festa estava mais feliz, a galera estava mais alegre, entendeu? A polícia chegou de forma arbitrária, invadiu pela contramão, chegou baixando o cacete, juntou todo mundo, jogou bomba. O cara jogou aquela bola, veio na minha direção, cara. Bum! Eu apaguei, parceiro. Eu apaguei. Porque eu acho que lá os caras vão jogar lá, o cara levou na minha casa e tudo. E tu nem estava na Marcha, né? Estava trabalhando aí só. Pô, mas trabalhando, cara. Gente, porque eu não senti impacto. O deslocamento de ar provocou isso, com uma bomba de efeito moral, talvez. Eu estava em cima do carro de som, pedindo para o pessoal continuar e prosseguir no trajeto. Tenente Orrigo, ó. O que ele fez comigo, ó? Sem mais nem menos. Cacetada? Tenente Orrigo. Tenente Orrigo? Tenente Orrigo. Na borracha? Te bateu? Com cacetete, ó. Sem mais nem menos, ó. Eu recebi um estilhaço quando eu estava na areia. Graças a Deus eu uso óculos e o estilhaço bateu na minha lente e veio aqui pra cima. Não sei se dá pra visualizar na imagem. Nós acabamos de assistir, né? Por parte da Polícia Militar do Sr. Sérgio Cabral, mais um festival de arbitrariedade, de truculência e de brutalidade policial. Pô, foi atingido todo mundo aí, ó. Muita gente que não tinha nada a ver com a história. Entendeu? Aqui a mim, você, técnico, jornalista, entendeu? Mão a galera aí... Cara, eu acredito que o Sérgio Cabral vai fazer alguma coisa, tomar alguma mentira aqui, isso aqui... Isso é uma vergonha, cara. Cadê o nosso governador? Eu responsabilizo por isso o governador do Estado. O governador que está a pedir um processo de impeachment, como se já não bastasse as suas relações com a Delta, com tudo que é corrupto, com Demóstrenes e com Capendiz, agora ele mostra que, além do mais, é também truculento, é também um inimigo da juventude, um inimigo dos movimentos sociais. Fora Cabral, impeachment já! Para fazer alguma festa nas areias de Panela.